Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês, porque é muito importante pra série continuar, velho E ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei aí embaixo, então, mano, vamos tentar bater uma meta de 15 mil likes, velho Se a gente bater 15 mil likes, mano, sei lá, eu posso dar algumas alternativas pra vocês, mano Ou fazer uma hora de Boruto, ou fazer uma live, mano, tipo, atuando no Boruto Eu posso fazer várias e várias coisas, velho, então comenta aí embaixo o que vocês querem que eu faça se bater 15 mil likes Mas tem que bater 15 mil likes, a gente bateu 13 esses dias, mano Então, galera, se vocês mandarem pra cada um mandar pra um ou dois amigos de vocês, a gente consegue bater essa meta, demorou, galera? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo, também se inscreve no canal e vê os outros vídeos Já saiu dois vídeos, já deu um vídeo, vai sair mais um daqui uma hora, beleza, galera? Então, galera, eu conto com todo mundo aí embaixo, com o like bonito, tamo junto, galerinha Muito obrigado pelo apoio na série, é nóis, valeu, falou e tchau E hoje começa mais uma vez o treinamento com o tio Sasuke Eu espero que ninguém tenha já sabido daquela festa que a Sarada falou pra mãe dela Ai, nunca vi uma mãe tão coruja como a Sakura Meu Deus do céu, mas tudo bem, tá Meu pai parece que já saiu pra trabalhar, nossa Meu pai ultimamente tá saindo muito cedo pra trabalhar, nem me dá bom dia mais Meu Deus, tá, será que ele tá? Ele não deve estar dormindo, né? Não tá Ai, que droga, nunca consegui me ver, nunca, 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 nunca Tá, tudo bem, deixa eu treinar aqui o tio Sasuke Ai, minha mãe não me viu, ainda bem, ainda bem Senão ela vai ficar zoando esse negócio da festa, tudo mais Eu não tô com saco pra isso, não Tá Ai, meu Deus, olha as coisas que eu tô destruindo da vila Ontem eu destruí isso, destruí aquilo ali também Tenho que parar de ficar com essas brincadeiras bestas Eu acho que quando eu era mais novo isso era normal, né? Porque eu era muito novo Mas agora eu tenho que parar, eu tô crescido já, não posso ficar com isso Olha lá, nunca se atrasa pra nenhum treinamento, nunca vi Nunca vi Oi, tio Sasuke Oi, Boruto, tudo bem? Ai, mais ou menos, tio Sasuke Por quê? Ai, tá a vila inteira sabendo Para de dar risada Eu já sabia que a vila já tava sabendo sobre aquele namorico, né? Ai, para de dar risada, tio Sasuke Quem foi? Você tem que tá feliz, o pessoal tá feliz pra você também Ai, só porque eu sou filho do Hokage e a Sarada é filho do Kai que me ajudou a derrotar a Kaguya Os caras, os ninhos mais famosos de Konoha Ai, meu Deus, por que que a sua... Ai, por que que a Sakura faz isso? Não, calma, relaxa, Boruto É normal isso A hora tudo acontece isso Comigo eles também ficavam zoando, mas, né? Eu era mais sério Ei, você era mais frio também, né, tio Sasuke? Uhum O que 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 tá acontecendo? Nada da sua fogueirinha que tá aqui, ué Boruto, eu tenho um chakra maligno aqui perto Que chakra maligno, tio Sasuke? Vem cá, me segue, vem cá Ai, meu Deus, eu já vou... Vou me obrir com o Ganja, tio Sasuke Muito bem, muito bem, Boruto, vem cá Que 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 você tá percebendo? Que que foi, tio Sasuke? Não é... Não, não, não é esse teu... Não é esse teu Rasenga, não Vem pra cá Ai, meu Deus, eu tô com medo desse chakra maligno que você tá... Meu Deus, calma, calma, tio Sasuke Eu já vi, eu já vi, eu já vi Boruto! Eu já vi, é o meu pai É o meu pai, tio Sasuke Calma, calma, não vai pra cima, não vai pra cima, calma Por que, por que? Que que aconteceu? Por que que tem chakra maligno, né, ele? Esse chakra maligno, ele... Ele não só pega pessoas que estão tristes? Sim, seu pai... O meu pai comentou alguma coisa com você? Que ele tava meio triste? Seu pai disse que tava andando meio estressado Porque ele achava que ele não conseguia cuidar da própria família Por causa daquele negócio da Himawara, né? Sim, e você também achava muito que ele era preguiçoso E só ficava lá no... No Hokage lá e não cuidava de vocês Então, isso dele tá com esse chakra maligno nem minha culpa Porque eu sempre julguei ele Não, Buruto, calma, calma, Buruto Isso é culpa de alguma coisa que tá acontecendo Então quer dizer que ele tá... Ele tá diferente pra ti também? Você não tá vendo? Não, eu não tô vendo Ele tá com aquele chakra igual da Sarada, tio Sasuke Eu tô só sentindo... Você não tá vendo, tio Sasuke? Aquele chakra maligno em volta dele? Não, eu só tô sentindo Porque talvez seja o Naruto Porque ele tem um chakra muito grande Mas eu não consigo ver o que você vê Você vê o que nele? O que que você tá vendo nele? Eu vejo uma... Meio que uma áurea roxa em volta dele, tio Sasuke E isso tudo é com minha culpa, tio Sasuke Porque eu que duvidei dele Eu que sempre esculachei ele Eu que sempre falei mal dele Porque ele nunca deu atenção pra nossa família Ai, Buruto Vamos, então o jeito é a gente deter ele, tá, Buruto? Não, calma, tio Sasuke Calma, calma Lembre-se que ele é meu pai ainda, tio Sasuke Não usa o seu poder todo contra ele A gente tem que usar Porque senão... Ele é o Naruto Ele pode destruir a vila com a raiva dele Não, tio Sasuke Deixar ele inconsciente Vamos? Lembre-se, tio Sasuke Que esse chakra A gente tem que dar uma pancada bem forte na cabeça Pra ele voltar à consciência Muito bem Vai ser bem difícil Porque ele é muito veloz Vem, Naruto Vem cá, Naruto Ai, calma, tio Sasuke Calma, tio Sasuke Não Ai, meu Deus do céu Vai Ai, calma Boa, boa, boa Isso bem Calma, tio Sasuke Ai, ai Eu vou ter que usar o meu treinamento Que ele fez comigo, tio Sasuke Usa, usa, usa o modo sábio Vai Mas eu tenho medo de machucar ele, tio Sasuke Para de ter medo de machucar ele Ai, tá bom Ai, tá Tá, agora Ai, pai, desculpa Pai, desculpa Pai, desculpa Muito bem, muito bem Ai Será que ele tá me ouvindo lá no fundo? Eu acho que sim Mas eu acho que não, tio Sasuke Porque essa ela não lembra de nada Lembra Ai, verdade Talvez Tenha as memórias deles Mas Esse chakra maliga do controlando ele agora Ai Eu acho que a Kurama vai lembrar de alguma coisa Eu não sei Ai Ai, ai, não Ai, meu pai Ai, tu Sasuke Ai, tá Tá, para de chorar Para de chorar Eu vou te derrotar ele Eu vou Calma, tio Sasuke Volta aqui Boruto, cuidado Fica longe, Boruto A gente tem que acertar Na cabeça dele Nossa, joguei ele muito longe Nossa, joguei ele muito longe mesmo Ai, ai, ai Calma, calma, calma Rinnegan Tá usando o Rinnegan Tio Sasuke Cuidado, tio Sasuke Cuidado Para, ele é muito forte, Boruto Não tá vendo? Tio Sasuke A gente vai acabar derrotando o meu pai A gente tem que derrotar ele Calma, calma, calma Ai, meu Deus do céu Eu tô com dó Tio Sasuke Agora vai Agora vai Senão o meu pai vai ficar assim pra sempre Isso Jutsu, bola de fogo Muito bem Boa, boa, boa Tio Sasuke Nossa, meu pai Meu Deus, meu pai é muito forte Derrotar Tio Sasuke Eu já falei Por isso mesmo A gente tem que usar as nossas forças Senão ele pode destruir a vila Imagina o poder dele Ainda bem que a gente conseguiu ver isso Meu Deus do céu Sim Calma, calma Ai, meu Deus Naruto, volte-se Naruto Você sempre foi forte Eu acho que ele tá tentando lutar contra ele mesmo Por isso que ele não tá falando nada Sim Ai, pai Calma, calma, calma Calma, calma Naruto Vai, pai Volte-se a conseguir, pai Você sempre foi um grande pai pra gente Eu que nunca Te elogiei por isso Mas você sempre foi um grande pai Eu vou tentar acertar um Shidori na cabeça dele Meu Deus, cuidado Shidori Ah, não, não foi não Eu achei que ele tinha Não foi Eu achei que ele tinha ido Ai, meu Deus Nossa Olha o que você fez, Naruto Boruto Como é que você fez isso? Eu acho que não foi Não foi seu Rinnegan, não Acho que não Essa vez não foi meu Rinnegan, não Meu Rinnegan foi antes Minha espada Minha espada Ela vai partir do Sasuke Ai, vai, vai, vai Boruto, vai, Boruto Vai, Boruto Cadê? Meu Deus Nossa, é muito forte É muito forte Ai, consegui Conseguimos Consegui dar um golpe nele Acho que Acho que ele voltou assim Ai, meu Deus do céu Tá Eu acho melhor que o Sasuke A gente levar isso Ele lá pra minha casa E não falar isso pra ninguém Porque se alguém souber que O meu pai Ele foi meio que Controlado por algum Alguma maldição Alguma coisa Acho que vai dar meio ruim Porque ele é o Hokage Muito bem Vamos levar ele pra lá Vamos lá Vamos lá, então O Sasuke Ai, o tio Sasuke Não sai de lá Ele tá falando com o meu pai Ainda Eu acho que ele já acabou Agora Oi, tio Sasuke Meu pai tá bem? Sim, Boruto Ele tá melhor agora Ele voltou assim Por que a gente se importa Tanto de ficar com ele Até ele se recuperar? Ai O Naruto Ele é meu melhor amigo Até essa foto aqui É a batalha de vocês Final, não é, tio Sasuke? Sim A gente era Eu nunca pensei nele Sabe? Quando eu era Dessa época aí Eu nunca pensei assim Sabe? Depois que eu vi Que ele era verdadeiramente Meu amigo Ai, mas por que Que ele foi dominar O Sasuke? Eu sei que tipo Essa maldição Meio que pega As pessoas tristes Mas por que o meu pai? Por que aconteceu isso com ele? Quem fez isso com ele? Não sei Mas você lembra Há muito tempo atrás Quando você fez Uma invocação De uma cobra Muito estranha Que eu quase machuquei O filho do Chod A filha do Chod Sim Sim Eu lembro, mas O que isso tem a ver? Talvez tenha alguma coisa A ver com isso Nessa cobra Será que tem? Não sei Mas pode ser Porque ela é muito estranha Aquela cobra, né? Ai, ela é esquisita mesmo Mas ai Meu Deus do céu Por que eu fiz isso com o meu pai? Agora eu vou lá Tentar pesquisar alguma coisa Vou tentar falar com o Otimaro E tudo bem, beleza? Tudo bem, então Tchau Por que que o meu pai tá assim? Pai Eu sei que eu sempre Fui um filho meio ingrato pra você Mas Eu sei das suas responsabilidades Como Hokage Eu sei de tudo Agora eu entendo Que você andava triste Por causa da gente Nunca pensei que Isso te deixaria tão triste Desculpa, tá? Espero que você fique melhor amanhã Ai, meu Deus Tenho que dormir Nunca pensei que meu pai Ficaria triste Tão triste Então Ele realmente ama Eu e a Himawari E a gente nunca deu valor nisso Eu não vou dormir Que amanhã Eu espero que meu pai Fiz a melhor